É claro que agora chegou o momento da gente falar de esporte, hoje é quinta-feira, pós-jogo, pós-copa do Brasil e é dia do Israel Espíndola comparecer aqui na nossa bancada pra falar um pouquinho dos resultados. Israel, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, pode sorrir, tá? Pode sorrir? Ah, a gente só irá falar no próximo programa, porque Rogério Senna, o Morumbi, a casa é sua, meu filho. Ei, jogaço! Deixa, vamos ligar o microfone aqui, né, Israel? Bom dia a todos, é tanta emoção, mas foi um jogaço. Rogério Senna, o Morumbi, a casa é sua, meu filho. E Flamengo pode abrir aí um dossiê novamente, afinal o Freguei sempre tem a razão. Mais uma derrota para o Tricolor Paulista. Pois é, não tem como a gente começar esse bloco de esporte sem falar da vitória, claro. Pois é, e o Flamengo começou bem no primeiro tempo, jogou bem e dava a impressão que realmente ia reverter aí o primeiro jogo, né, que ele perdeu. Mas no segundo tempo, o Tricolor Paulista voltou a imprimir um jogo fantástico e venceu o Flamengo. E olha que o Flamengo teve um pênalti, né, que foi desperdiçado pelo Vitinho. Que fácil que o Tricolor está passando, viu? Eu, sinceramente, no primeiro tempo eu achei que o Flamengo fosse com tudo, o São Paulo passou um apuro ali no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, foi aquele jogo bastante acirrado, foi bastante truncado, mas no segundo tempo o São Paulo mostrou aí a superioridade e venceu o Flamengo novamente. Pois é, e não dá para entender, né, porque o Flamengo já está de técnico novo, o Rogério Senne, né, tem o melhor elenco, mas não está conseguindo vencer o São Paulo não, hein? É, é todo início é assim, até que o técnico pegue. O Flamengo mostrou um jogo diferente no primeiro tempo e isso já é aí a impressão, a assinatura do Rogério Senne. Mas no segundo tempo não teve jeito não e aí o Tricolor venceu o Flamengo e com esse resultado o chaveamento da semifinal ficou assim, viu, Ana? O Palmeiras vai encarar o América Mineiro, o Palmeiras empatou com o Ceará, com o resultado do primeiro jogo deu a vantagem, com isso enfrenta o América Mineiro, que venceu, inclusive, o Internacional nos pênaltis. Já no outro chaveamento, uma decisão de tricolores. Grêmio, lá o tricolor gaúcho e o São Paulo, o tricolor paulista. Essa semifinal vai pegar fogo. Já vai ser na próxima semana, né? Próxima semana já temos semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo entra em campo agora no final de semana pelo Brasileirão, encara o Vasco da Gama, que também vem fazendo uma boa apresentação do jogo no Brasileiro, o São Paulo está na terceira posição, mostrando também superioridade. Se o São Paulo embalar, minha filha, pode ter certeza que nós teremos a Ana Cristina aqui gritando, sorrindo. Olha, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, vem trabalhar com a camiseta do São Paulo. São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Imagine, Brasileirão e Copa do Brasil, né? É um título inédito para o tricolor paulista. E realmente, de todas as séries, agora este ano, o tricolor vem mostrando aí uma superioridade e um entrosamento muito grande. Parece até que, enfim, o Diniz conseguiu colocar o time nos trilhos, hein? Exatamente. Jogando um bolão. E dessa vez a vitória não foi com surpresa, porque sempre o São Paulo vence, mas levando um gol. Dessa vez não, mostrou superioridade e venceu. A defesa do São Paulo está muito boa também. E o goleiro é sensacional. Agora o Inter também venceu ontem nos pênaltis, né? Não, quem venceu foi o América Mineiro, que jogou contra o Internacional. O Internacional marcou um gol no tempo regulamentar e aí, como tinha empatado no primeiro jogo, aí a decisão foi nos pênaltis. E a América Mineiro foi lá e ganhou do Internacional de Porto Alegre. E no final, está desclassificado. Está fora também o Inter? O Inter está fora. O chaveamento ficou Palmeiras e América Mineiro. E do outro lado, Grêmio e São Paulo, que são as duas semifinales da Copa. Dois tricolores, então? Dois tricolores, o Gaúcho e Paulista? O Gaúcho e Paulista, no próximo semana da Copa do Brasil. A parte feia dessa quarta-feira, foi os jogadores do Internacional que perderam nos pênaltis e ainda foram brigar, discutir. Ah, tem que aceitar, né? Aceita que dói menos, né? Gente, é esporte. Às vezes perde, às vezes ganha, enfim. Tem que aceitar o resultado, né? Exatamente.